A gente volta a falar agora sobre o dia do orgulho LGBTQIA+, comemorado hoje no mundo. O momento também serve para refletir sobre a intolerância e a violência, que infelizmente ainda é muito sofrida pela comunidade. Além desses fatores, as pessoas do grupo foram também as mais atingidas economicamente pela pandemia da Covid-19. Veja os detalhes na reportagem do João Venturi. Maiele tirou a segunda-feira para ir atrás de emprego. Soube, através da internet, que havia vagas disponíveis. É muito interessante a inclusão social da gente, que tem bastante trans, que tem um currículo bom, tem capacidade profissional para estar no mercado de trabalho. O preconceito com pessoas transgêneras ainda é um empecilho na hora de contratar. Uma pesquisa realizada pelo coletivo Hashtag Vote LGBT e da Box 1824, uma agência de pesquisa de tendências em consumo, comportamento e inovação, ouviu 7 mil pessoas nas cinco regiões do país. E o resultado apontou que seis em cada dez pessoas LGBT+, tiveram redução ou ficaram sem renda alguma no período da pandemia. O estudo também revelou que a taxa de desemprego para este público está acima de 17%. E para os trans, mais de 20%. Para um dos organizadores deste levantamento, apesar de assustadores, os números não refletem a realidade, já que a pesquisa foi feita de forma online, o que limita a participação de usuários. Para ele, a situação pode ser ainda pior. O que a gente aponta no estudo é que a gente já sofria com essas vulnerabilidades de maneira mais acentuada antes da pandemia. E que a pandemia só veio aumentar essa diferença e essa vulnerabilidade nossa que já era maior. A pesquisa também identificou que os três principais impactos causados pela pandemia em pessoas LGBT+, e trans, são a piora da saúde mental, o afastamento da rede de apoio e a falta de fonte de renda. A insegurança alimentar para público LGBT+, é acima de 41%. Para trans, supera os 56%. Essa é a Casa 1, um centro de cultura e acolhimento LGBT, que fica aqui em São Paulo. Aqui, as pessoas recebem doações de cestas básicas, roupas, agasalhos, agora para a época de frio, e também material de higiene. Mas o espaço também oferece cursos de capacitação, como de maquiagem. E a pessoa já sai daqui, inclusive, com material pronta para trabalhar, além de modelagem e costura. E durante a pandemia, muita gente passou a confeccionar máscaras, o que aumentou a geração de renda. A confecção das máscaras foi muito importante, ajudou bastante, por exemplo, no aluguel da galera. E aqui a gente também tem uma preocupação de incluir também um processo pedagógico. Então, não só confeccionaram as máscaras, mas elas aprenderam a confeccionar para, por exemplo, conseguir fazer em casa, sozinhas e venderem. Então, isso foi bastante importante. Depois que a encomenda acabou, elas ainda tinham esse conhecimento e conseguiam fazer sozinhas e aí continuar gerando renda. Isso foi bem importante. Márcia é a fundadora da Transemprego, um projeto de empregabilidade para pessoas transgêneras e que luta por mais inclusão e diversidade nos ambientes de trabalho. Ela conta que só no ano passado, mesmo diante da pandemia, mais de 700 pessoas do público LGBT e trans foram empregadas. Inicialmente, nós fizemos parcerias com empresas multinacionais do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI. Hoje são mais ou menos 100 empresas multinacionais. E depois outras empresas foram fazendo parceria conosco e hoje, essa semana, nós atingimos mil empresas parceiras. E nós temos mais de 24 mil currículos de pessoas trans. E, por incrível que pareça, 40% desses currículos têm curso superior. Amanda é um desses casos. Mesmo formada em administração de empresas, sempre encontrou resistência por parte dos empregadores na hora da entrevista. Depois de tanto insistir, ela finalmente foi contratada. Eu venho me desenvolvendo muito no ambiente profissional, na minha vida pessoal também, porque eu não preciso me preocupar e me esconder. Eu posso ser quem realmente eu sou e eu sou vista pelo meu profissional. Isso é muito importante. A gente pode transitar no mercado de trabalho, a gente pode estar nas multinacionais, nas empresas. A gente pode estudar, fazer uma faculdade, terminar os estudos. A gente pode, sim, lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos nossos direitos, porque tudo é possível. É um absurdo que a gente ainda esteja discutindo isso, né? A necessidade de se criar mecanismos de acesso ao mercado de trabalho, ao estudo, para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Vou chamar Thaís Herédia, porque a gente vai ter essa semana uma informação importante sobre emprego, mas é muito necessário que se dê visibilidade a esse problema, porque são pessoas como nós, são pessoas que pagam impostos como nós, que têm os mesmos direitos que nós, e que têm realmente esse recorte dentro da empregabilidade que os deprecia bastante, né? É muito assustador, né? É muito assustador. Você pensar em 40%, uma taxa com 43% de insegurança alimentar para um público que é um público grande, né? Que cresce, inclusive porque toma coragem de se assumir e de se orgulhar da sua personalidade. Olha, essa semana temos dois dados muito importantes sobre o mercado de trabalho. O primeiro deles é a penade contínua do IBGE, que é com os dados de abril, que é aquela leitura mais ampla, que fala tanto do mercado formal quanto dos informais. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, soltou agora há pouco um estudo sobre o mercado de trabalho, chamando a atenção para o seguinte, o Brasil vai conviver com uma taxa de desemprego muito alta, ali entre 14,5%, podendo chegar a 15%, porque ainda tem gente que está considerada como fora da força de trabalho, nem aparece na estatística, está desempregado, era uma pessoa dentro da força de trabalho, ou seja, economicamente ativa antes da pandemia, sumiu da estatística durante a pandemia e agora começa a voltar. Então, vamos conviver com uma taxa de desemprego ainda durante um tempo, por causa da volta dessas pessoas para dentro da estatística, mas o próprio IPEA reconhece que há, sim, já uma recuperação. A penade contínua do IBGE também deve mostrar que alguns setores da economia conseguiram gerar a vaga, mas vamos ter alguns dados ainda preocupantes. E na quinta, o Caged, que é a leitura da formação de vagas com carteira assinada, expectativa positiva para o mês de maio, deve ser anunciado pelo ministro Paulo Guedes. Então, a gente tem dois aspectos muito importantes aí, geração de vagas que precisa ser feita em grande número e inclusão de determinadas categorias que estavam fora e também que merecem ter um incentivo para participar mais do mercado. Obrigada, Thais Herédia.